Bom, hoje segunda-feira, dia 11 de janeiro, para muitas famílias o ano começa agora, volta à rotina normal e uma das grandes preocupações e que é plausível, muito importante, é a estadia das crianças. Nesse período muitos pais precisam trabalhar e tem a preocupação de onde as crianças vão ficar, principalmente agora nesse período de pandemia. Por isso a gente vai falar agora sobre a colônia de férias da FASC, que é a Associação Feminina de Assistência Social aqui de Criciúma, que há vários anos já faz a colônia de férias, nesse período em que tem muito recesso, as pessoas estão de férias, mas os pais precisam trabalhar. E a gente veio aqui para falar sobre as atividades, em especial nesse ano, que é diferenciado porque tem a questão da pandemia também. Eu vou conversar com a Karina Freitas, ela que é a diretora da colônia de férias, que vai passar mais informações. Karina, primeiramente, muito obrigada por conversar com a gente. Essa atividade já acontece há vários anos, mas em especial esse ano tem muitas diferenças, muitas novidades também. Explica um pouquinho para a gente como está funcionando. Então, eu agradeço também a visita de vocês. Este ano é um ano atípico, devido à pandemia. Hoje nós temos aqui no CI a FASC concentrado os 35 CIs que a FASC possui. Então, em janeiro, há anos já acontece essa colônia de férias, as crianças vêm para cá para terem atividades lúdicas, né? Que desenvolvam a criança no seu integral, mas que se preocupam muito com o emocional. E este ano está mais diferente ainda devido à pandemia. Então, hoje a gente tem aqui matriculado em torno de 100 crianças. E antes, tradicionalmente, a CI estava lotada com em torno de 400 crianças. E por conta do nosso plano de contingência, devido à pandemia, nós temos aí em torno de 90 crianças matriculadas no nosso CI. Acho que é importante deixar claro, quando se fala em CI, atividades com crianças, logo se imagina em aulas, né? Mas o diferencial dessa colônia, justamente, é a brincadeira, é para a criança aproveitar realmente. Isso mesmo, atividades lúdicas, né? Que desenvolve a criança, mas a preocupação maior são com as brincadeiras, as brincadeiras. E a questão do desenvolvimento dela é emocional também, mas o foco seriam as brincadeiras lúdicas, né? Então, a gente tem para fazer essas brincadeiras lúdicas um projeto chamado É Tempo de Ser Criança. E por meio desse projeto se desenvolve, os professores vão desenvolvendo atividades pensadas para a criança. E todo ano há esse projeto, Pensando para a Criança, né? E este ano, É Tempo de Ser Criança é um projeto pensado também para o nosso contexto atual. Então, são atividades realizadas para a criança, que desenvolve a criança dentro do contexto que a gente tem da pandemia. E ao todo, Carina, são quantos profissionais envolvidos? Porque hoje nós estamos iniciando a semana, né? Começou as atividades na semana passada, mas efetivamente, muitos pais, muitas famílias voltam à rotina hoje. Quantos profissionais envolvidos nessa atividade? Então, nós temos em torno de 40 profissionais, entre professores, equipe de apoio, equipe diretiva, secretaria. Nós temos em torno de 40 profissionais. Em escala, né? Não são todos no mesmo período, então são escalas. E por que tem esse número grande de profissionais? Justamente para fazer a higienização, né? Equipe de apoio das salas e a troca de professores também nas salas para cuidarem das crianças, né? E são 40, então são 40, em torno de 40 profissionais. Em relação às atividades em si que são desenvolvidas com as crianças, essa é uma atividade, como a gente já está conversando aqui, já tinha em outros anos, mas em especial nesse, teve alguma atividade que teve que ser excluída ou outras acrescentadas por conta da pandemia? Sim, com certeza. É um projeto que foi pensado em todos esses aspectos. Uma das atividades que eu me lembro agora, que eu posso falar, seria o uso da massinha de modelar. A gente tem vários, as crianças adoram trabalhar com a massinha de modelar, porque faz os brinquedos, os bichinhos, enfim. E nós não podemos colocar no projeto este ano, devido a massagear, mexer com as mãos e trocar a massinha com o colega, devido às cores. Então, essa foi uma atividade que foi suspensa. E para esta atividade, foram colocadas outras atividades no lugar, para que a criança possa, então, brincar com o seu colega, mas entendendo que está num momento diferente. Na verdade, as nossas crianças já vêm trabalhando de forma diferente, desde outubro, quando os CIs, cada um C.I. em seu local, em seu bairro, atendeu as crianças a partir de outubro. As crianças já voltaram em forma de escala, em escalonamento, e aí já com uma atividade diferenciada, com trabalhos que falavam sobre a proteção de cada criança, com relação às medidas sanitárias, então, o uso do álcool em gel, o uso da máscara, do distanciamento do coleguinho, do distanciamento público da professora, é uma idade difícil, né? Primeira infância, para eles, eles sofrem bastante, porque a educação infantil, ela trabalha com emoção, com carinho, afetividade, e isso, nesse momento, ela está um pouquinho restrita com relação ao contato físico, né? Mas não está restrito no nosso olhar, no nosso carinho, na nossa fala, Então, as crianças aprenderam também a lidar com esse novo, né? Com esse diferente, com esse momento que a gente está vivenciando. E que bom que elas estão entendendo, né, Karina? A gente sabe que criança é criança, que é abraçar, como você falou, tem a questão do afeto, e para os educadores também está sendo um desafio, né? Até mesmo para se adaptar com atividades diferentes, que podem ser feitas agora em período de pandemia também. Isso, os educadores também. Nós passamos por um treinamento, né, desde o ano passado, em setembro, outubro, a gente fez, a gente participou do plano de contingência da construção deles, né, com o estado e com o município, e de lá para cá, a gente vem fazendo os treinamentos com os professores, trabalhando esse lado emocional deles, para que eles também entendam, porque é muito comum na educação infantil você abraçar a criança, pegar no colo, para acalentar, né, principalmente quando o pai deixa, né, o pai deixa a criança, a criança vai estranhar um minutinho ali. Então, todo esse processo foi trabalhado com o professor, a gente faz também, mas de uma forma mais preventiva, de uma forma diferente agora, né. Se precisar dar um colinho, vai dar, mas o professor vai estar com luva, vai estar com jaleco, vai estar com máscara, isso usando sempre, né, diariamente. E a criança também foi trabalhada para entender um pouco o que está acontecendo no nosso dia, né. Então, a gente vem desde outubro, como eu disse, no ano passado, com atividades lúdicas, com músicas, com desenhos, que falam um pouquinho do coronavírus, para eles entenderem o que a gente está vivenciando, né, de uma forma, sempre de forma lúdica, né. Legal, é um trabalho em conjunto, né, Karina. São os profissionais aqui envolvidos e, claro, também as crianças, que é a razão de tudo isso aqui acontecer. Em relação, falando um pouquinho das atividades também, né, a gente sabe que estamos no verão, está um tempo bem quente, vocês têm uma programação que envolve a questão da pandemia, mas também tem relação com o dia a dia normal, né. Qual é a atividade para hoje, por exemplo? Então, hoje nós temos brincadeiras geladas, né. A professora pode depois explicar melhor para vocês, que está à frente do projeto na execução, mas brincadeiras geladas hoje. É bom lembrar que nós iniciamos as atividades no dia 7, né, pós-feriado, dia 6, dia 7, as crianças já chegaram, foi o nosso primeiro dia, né. Então, elas receberam picolé, também, como é verão, a gente vai ter festa tropical, trabalhando as frutas, então, assim, são várias atividades, né, trilha das emoções, então, sempre ao ar livre, sempre procurando ambientes mais arejados, as salas são bem arejadas, e mais hoje, em especial, dia 11, são brincadeiras geladas. E falando um pouquinho dos turnos, normalmente as crianças ficam o dia inteiro, os pais que precisam, por exemplo, só em meio período, também têm essa opção? Então, a matrícula foi feita o ano passado, né, são crianças que já frequentam nossos CIs, né, vários, os 35, como eu disse, então, são matrículas, elas foram feitas o ano passado, e o pai podia optar em período integral, ou período matutino, ou vespertino. Então, o pai pode, independente da sua carga horária de trabalho, poderia optar em que período a criança ficaria. Mas as matrículas já iniciaram, né, o ano passado, e a gente está no processo ainda, que se, dependendo da sala, pode ser que tenha vagas, mas a matrícula foi iniciada o ano passado, em 2020, com período integral, matutino, ou vespertino. Então, só para deixar claro, né, a criança tinha que estar matriculada em alguns dos CIs, qualquer um dos CIs da FASC, no ano de 2020. E como a Karina falou, se alguma família ainda tiver interesse, enfim, quiser mais informações, também pode entrar em contato pelo telefone, né? Isso, então, liga para a FASC, para o telefone da FASC, aí nós vamos ver a lista, né, que nós temos uma quantidade de crianças por sala, então, devido à pandemia, com o nosso plano de contingência, respeitando o distanciamento social, cada sala tem uma quantidade de crianças que pode ser atendida. Então, há algumas salas ainda à vaga, não são todas, não são muitas vagas, mas ainda dá. Então, se o pai teve a criança matriculada em 2020, qualquer CI, e queira agora, precisa, neste momento, trazer por quem conseguiu algum emprego, ou não tem com quem deixar a criança, pode ainda, assim, fazer a matrícula, desde que tenha essa vaga para a criança no grupo que ele for, que ele precisa ir, né? Bom, e a gente veio aqui para acompanhar mais de pertinho a atividade desenvolvida com o grupo 3, Brincadeiras Geladas, que é comandada, desenvolvida pela professora Paula. Professora, conta um pouquinho para a gente como que é essa brincadeira e o que é que desenvolve isso na criança, né? Então, a gente, a brincadeira gelada, pegamos pecinha, as crianças mergulharam as pecinhas na água, daí essa brincadeira tem duas etapas, amanhã a gente vai descongelar ela para as crianças estarem vendo, estarem manuseando as pecinhas, e vendo hoje o estado da água líquida, amanhã o estado congelado da água, o sólido. E com isso a gente vai vendo o desenvolvimento da coordenação motora da criança, né? E eles estão se divertindo bastante.